Eu quero te fazer uma pergunta no vídeo de hoje, recria só com silage de milho? Será que isso é possível? Eu vou te responder, fica comigo até o final, você vai ter surpresa em relação a isso aqui. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial. Dia 9 de novembro de 2023, depois de amanhã, quinta-feira, 20 horas de Brasília, eu estarei fazendo a aula magna, os segredos da nutrição lucrativa. Vá no link que está na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição. Não perca a oportunidade de participar. Você vai ter uma big surpresa durante a realização da aula magna ao vivo. Tá bom? Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e coloque aí a sua experiência sobre o assunto que eu vou falar aqui hoje. Recria só com silage de milho? É possível? Tem alguma restrição? Nenhuma. Nenhuma restrição. Quanto podemos ter de GMD? Eu vou responder essa pergunta. O que falta? Como corrigir? Eu também vou responder essa pergunta. Então vamos lá? Eu estou apresentando aqui qual é o GMD que nós podemos obter com gado e corte só com silagem de milho. Uma silagem com 65% de NDT, 52% de FDN e 7,5% de proteína bruta. Uma silagem de qualidade boa, padrão. Não é uma silagem excepcional e nem uma silagem de qualidade inferior. Uma silagem boa. Vamos lá. Eu peguei o início da recria, praticamente 7 arrobas e praticamente 14 arrobas no final da recria. Qual é o consumo estimado de silagem de milho pura para essas categorias? 4,77 quilos e 9,55 quilos de matéria seca. Qual é o GMD dado pelo NDT da silagem? Esse NDT de 65% que eu falei para vocês. 0,73 quilos por dia e 1,01 quilos para esses animais mais pesados. Qual é o GMD dado pela proteína bruta? 0,25 quilos para os animais mais leves e 0,68 para os animais mais pesados. O que é que nós concluímos aqui? Falta proteína. Nós temos aí, dado pelo NDT, um ganho que vai de 0,73 a 1 quilo. Mas por outro lado, a proteína permite ganhos de 0,25 a 0,68. Muito aquém dos ganhos dados pelo NDT. Então nós precisamos apenas corrigir proteína se nós não queremos passar o NDT que a silagem apresenta para termos ganhos mais elevados. Então vamos lá. Eu vou corrigir para os animais de 200 quilos. Vou fazer a correção. Você pode, inclusive, adotar isso daqui. Eu vou usar a silagem de milho padrão, essa que eu acabei de falar. Ela vai entrar em 80% da mistura na matéria seca. E o farelo de soja aí, 46 a 48% de proteína, 20% da matéria seca. Pronto. Fizemos a correção. Na base da matéria original natural, nós vamos misturar 920 quilos de silagem com 80 quilos de farelo de soja. E vamos fornecer 14,5 quilos por animal dia. Esse animal da categoria de 200 quilos. Como é que vai ficar a nossa dieta? 15,3% de proteína, 68,2% de NDT e 45,4% de FDN. Pronto. Com essa dieta, nós vamos chegar no 0,73 quilos que o NDT permitia. Correto? Então agora nós temos animais de 200 quilos, consumindo 4,72, a estimativa dada pelo NASEM, 0,83 quilos dado pelo NDT. Não se importem com isso, nós corrigimos o ganho que precisa ser dado para atingir o NDT da silagem de milho, 0,73. Pronto. Fizemos a correção. Isso para animais de 200 quilos. E a recria de 400? Também vamos corrigir. Vamos fazer a mesma coisa. Só que agora nós vamos incluir menos farelo de soja e já vamos poder colocar um pouco de ureia. Então a nossa mistura com base na matéria seca vai ficar com 91,8% de silagem de milho, 7% de farelo de soja e 1,2% de ureia pecuária. Na matéria original ou natural, nós vamos misturar dessa maneira. Olhem só a pequena quantidade de farelo de ureia que vai entrar. Nós vamos colocar 970 de silagem de milho, 26 quilos de farelo de soja e 4 quilos de ureia pecuária. Inclusive você pode até fazer uma pré-mistura desses dois para depois adicionar a mistura à silagem de milho. Então essa daqui é a mistura com base na matéria natural para essa categoria mais pesada. E nós vamos ficar com quanto de nutrientes? 13,5 de proteína, 65,4 de NDT e 49,5 de FDN. Vamos fornecer quanto dessa mistura? 29 quilos por animal dia, com base na matéria original. Agora o que é que nós vamos atingir? O ganho dado pelo NDT, que era 1,01, subiu um pouquinho para 1,03 e o ganho dado pela proteína 1,04. Ou seja, nós conseguimos obter 1 quilo, aproximadamente, de GMD por dia, com o consumo de 9,54 quilos de matéria seca, 29 quilos de matéria original. Vocês viram como é possível nós termos um sistema de produção à base de forragem de qualidade, que é a silagem de milho, utilizando pouco concentrado? Então pense nisso. Capriche na confecção da silagem. Desde o início, quando se planta o milho, devemos plantar como se nós quiséssemos obter a maior produtividade de grão possível, para ter a melhor silagem possível. Se você tiver dificuldade para confeccionar a silagem, procure um técnico da sua região, que tenha experiência e que possa te dar a assistência que você precisa. Não se esqueça, depois de amanhã, 9 de novembro, 20 horas em Brasília, a aula magna, os segredos da nutrição lucrativa. Eu te espero lá. Eu tenho uma grande novidade para você. Um grande abraço a todos. E aí 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 E aí